Se vocês tiverem perguntas ao longo do evento, vocês podem escrever no chat e no perguntas e respostas que a gente está monitorando aqui vai encaminhar para os panelistas, ok? Luiz, vou passar a bola para você. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença nesse webinar de abertura do ciclo 2020 do painel de segurança Viário em São Paulo. Meu nome é Luiz Fernando Vilaça Meier, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. Eu vou apresentar e mediar a parte do webinar e o Gabriel, que é o coordenador aqui da Cordial, vai conduzir a outra parte. Para além de nós dois, a nossa equipe então vai dar esse suporte que o Gabriel falou, a gente vai estar acompanhando as perguntas no chat ao longo do webinar. Hoje a gente está acabando esse que foi o amarelo mais atípico, acho que a gente teve nos últimos tempos. São tempos muito estranhos e que exigem que a gente trabalhe com união, só reforçam que a gente precisa trabalhar com união, com respeito às instituições, respeito à democracia, respeito à ciência, para que a gente possa de fato lidar com esses desafios e questões, esses grandes desafios e questões da nossa sociedade. É com isso que a gente trabalha. Eu vou passar dois slides aqui de abertura, só iniciais, e a gente já inicia as falas de abertura do webinar. Só apresentando para quem não conhece rapidinho o Instituto Cordial, o Instituto Cordial é um thinker do Tank que trabalha com Big Data Analytics, inteligência territorial e articulação intersetorial, para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências. A gente trabalha nessas três frentes de ação, projetos especiais, articulação em advocacy e engajamento local, sendo que o painel de segurança viária é uma iniciativa de articulação em advocacy. As discussões sobre segurança viária no contexto da pandemia do coronavírus, elas ganham novos matizes, novas pautas, e a gente vai discutir algumas dessas questões no webinar de hoje e na primeira rodada de oficinas que a gente vai ter nesse ciclo 2020 do painel também. Então o painel vai ser um pouco diferente, para quem participou do ciclo do ano passado, ele vai ser um pouco diferente do que ele foi. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer muito aos parceiros da Cordial no painel de segurança viária, o WRI Brasil, a iniciativa Bloomberg para a segurança global no trânsito e a Vital Strategies. São parceiros com a atuação de peso nos campos, não só da segurança viária, mas de políticas urbanas e de saúde, e com quem a gente tem um orgulho muito grande de trabalhar já há alguns anos. Queria agradecer também a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo e a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, que também são parceiros do painel, com quem a gente tem um termo de cooperação, sobre o qual eu vou falar um pouquinho já já. E eu vou passar agora, então para a gente começar as falas de abertura aqui, e já vou agradecer também individualmente os patrocinadores que vão fazer as suas falas de abertura. Eu vou descompartilhar a minha tela e passar... Vou passar... Queria, para iniciar as falas de abertura, então eu queria agradecer imensamente a presença do Sr. Secretário de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo, Edson Carian. Muito bom dia, secretário. E queria passar a palavra para você fazer a primeira fala nesse evento de abertura do painel. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Instituto Cordial pela realização desse webinar e às equipes da Secretaria de Mobilidade e Transportes e da CT envolvida no projeto. A parceria firmada entre a CT, a CT, a SMT e o Instituto Cordial Reitera o compromisso da Secretaria em cada vez mais fortalecer o conjunto de informações disponíveis para a nossa tomada de decisão e para que possamos sempre promover políticas públicas baseadas em evidências. O plano de segurança viária do município de São Paulo está completando um ano e nesse período já estamos conseguindo colher alguns frutos. Em 2019, nós tivemos na cidade de São Paulo o menor índice de mortes da sua história. Nós conseguimos chegar ao número de 6,44 mortes a cada 100 mil habitantes. Ao longo desse evento, vocês poderão acompanhar com maior detalhes os dados de 2019, mas já podemos adiantar que tivemos uma redução de 18,9% do número de mortes de motociclistas de 366 mortes para 297 mortes no ano passado. Isso se deve a uma série de medidas de segurança adotadas em defesa da vida de quem anda de moto na cidade, como a restrição das motos na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo e fiscalização de radares pistola, em conjunto com o policiamento, a polícia militar e assinatura de um termo de cooperação com as empresas de aplicativos para distinguir a bonificação de entrega pelo volume de entrega em prazo menor. Então, foi um grande ganho que a prefeitura teve nesse sentido. Mas, ainda assim, não temos o que comemorar. No ano passado, tivemos 791 mortes e trabalhamos sobre o conceito do visão zero, segundo o qual nenhuma morte é aceitável no trânsito. Além disso, tivemos um aumento de número de mortes de ciclistas, de 19 para 31, e um pequeno aumento no número de mortes de pedestres, de 349 para 359. Por isso, vamos continuar trabalhando para conseguir baixar esses números. Em relação aos ciclistas, temos o plano cicloviário em execução. Atualmente, temos 95 quilômetros de infraestrutura em obras e já foram entregues 105 quilômetros de requalificações de ciclofaixas. Nesse sentido, nesse mês de julho, entregaremos também as primeiras conexões agora para esse mês de junho. Os nossos principais projetos de infraestrutura voltados ao pedestre estão em fase de obras as áreas calmas de São Miguel e de Santana e as vias seguras da Avenida Belmira Marim, Estrada de Tapcirica e Marechal Tito. Além disso, estão com projetos finalizados e em fase de contratação as obras de diversos outros projetos de áreas calmas e moderação de tráfego na cidade de São Paulo. Desse modo, esperamos continuar caminhando no sentido de reduzir o índice de mortes no trânsito e tornar São Paulo uma cidade cada vez mais segura. Eu queria pedir desculpas a todos, porque o meu tempo realmente está muito difícil de administrar em função dessa crise terrível que nós estamos passando e administrar o transporte público nessa situação não tem sido muito fácil. Vale se alentar. Muitas ações agora a Prefeitura está começando a fazer no sentido de tornar a cidade de São Paulo uma cidade mais fácil, inclusive no modal das bicicletas. Estamos tentando agora incrementar muita coisa nesse sentido para tentar valorizar a vida desse pessoal que anda de bicicleta e trazer parte do pessoal que anda no transporte público para a malha cicloviária da cidade. Agradecer a todos, principalmente ao Instituto Cordial, pela grande ajuda que tem dado para a Prefeitura. É prazer, secretário. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela fala. Obrigado, obrigado. Bom, para além do... A gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho depois sobre o termo de cooperação que a gente tem com a Secretaria e com a CET e como que vai ser, como está sendo os trabalhos ao longo desse ano dentro desse termo de cooperação. Para além dos parceiros, esse ciclo da iniciativa não seria possível sem o apoio do Itaú Unibanco e da Uber, que tem apoiado a iniciativa do painel de segurança viária não só como patrocinadores, mas como, de fato, atores engajados para contribuir com a mobilidade mais segura baseada em dados. Então, eu queria, primeiramente, passar, agradecer muito a presença e passar a palavra para a Daniela Zen, que é coordenadora de relações institucionais do Itaú Unibanco, para também fazer a sua fala de abertura. Bom dia, Daniela. Fala sua. Bom dia, Daniela. Obrigada. Está me escutando bem? Estou ouvindo bem. Legal. Bom dia a todos. Eu sou a Daniela, então, sou coordenadora de relações institucionais do Banco Itaú. É um prazer estar aqui hoje com vocês para discutir uma temática que é tão importante. Que antes da pandemia já era importante e agora ela se torna fundamental. Então, em nome do Itaú, agradeço o convite. Felipe, Luiz, Gabriel, fico muito honrada de estar aqui na presença virtual do secretário e dos demais colegas aqui presentes nesse encontro, nesse debate. Uma das causas institucionais do Banco Itaú é a mobilidade urbana. E, para além do patrocínio do sistema de bike, de bike sharing, a gente entende que a gente tem um papel muito importante de usar o sistema das bicicletas como um grande laboratório para pautar discussões que são relevantes na forma como as pessoas se locomovem na cidade. Então, nesse sentido, apoiar iniciativas como essa que a gente está discutindo hoje aqui no painel de segurança aviária, ela é fundamental. Seja pelo caráter, enfim, e o espaço que ela tem aí na sociedade e no governo, mas eu acho que não dá para a gente faltar debate sem que a gente tenha dados e dados assertivos, para que a gente possa confiar e traçar planos de ação, enfim, em cima de dados. Isso não tem como, né? Para qualquer tomada de decisão, é importante que os dados sejam inquestionáveis. E eu acho que é isso que a gente tem aqui, essa confiança que a gente tem no trabalho, que a gente faz e por esse motivo que a gente se sente tão visongeado de ser apoiador do painel. Fiquei feliz demais com a fala do secretário em relação ao olhar para os ciclistas, porque dentro que a gente apoia como mobilidade urbana, a gente tem muito a questão do modal ativo. Então, seja por bicicleta, caminhada, e não tem como a gente incentivar e colocar as nossas bikes na rua sem que as pessoas se sintam seguras, né? E dentro desse contexto da pandemia, a gente acredita mais do que nunca que as pessoas vão começar a buscar outras formas de transporte, né? Para além do transporte público, automotivo. E a gente está muito animado de poder contribuir nesse sentido com a sociedade. E o papel do Instituto e do painel de segurança aviária é fundamental. Então, espero aprender bastante hoje aqui com vocês e estou à disposição lá no Itaú, para vocês estarem. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. O Itaú tem sido um parceiro super importante, apoiando o painel desde o ano passado já, e colaborando com a gente para além de ser realmente só apoiador, mas ajudando a gente com comunicação, ajudando a gente com outras formas e com todas as iniciativas que vocês têm nesse sentido. Realmente é muito bom contar com vocês. Queria agradecer também a presença, e agora passar a palavra para a Flávia Nemberg, que é gerente de políticas públicas da Uber. Muito bom dia, Flávia. A palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Obrigada. Então, eu sou a Flávia Nemberg, sou gerente de políticas públicas na Uber. Queria começar agradecendo o Instituto Cordial e parabenizando pela realização do evento. Como já foi falado, a gente está vivendo tempos atípicos em que foi necessário converter um evento presencial em evento online, e eu queria parabenizar por essa iniciativa. especialmente nas pessoas do Luiz Fernando, do Felipe e do Gabriel, mas estendendo a toda a equipe que tenha trabalhado na organização do evento. Queria também cumprimentar o secretário de Mobilidade e Transportes do município, Edson Caran, que tem sido um grande interlocutor para a gente. E queria dizer que a gente está muito feliz de participar desse espaço. Acho que é um espaço raro de discutir políticas públicas de forma tão qualificada e com base em dados e evidências. Acho que não preciso apresentar a Uber como empresa, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar da nossa preocupação e do nosso compromisso com a questão da segurança. A Uber tem se tornado cada vez mais uma alternativa de mobilidade nas cidades, em especial para as pessoas que estão em regiões mais afastadas, mais periféricas. E esse alcance tão grande traz para a gente também muita responsabilidade, e por isso a gente tem falado tanto da questão de segurança. Mais especificamente sobre a questão de segurança viária, tem um elemento que está no DNA da Uber desde sempre, que é falar sobre a conscientização das pessoas dos perigos de dirigir depois de bebê. E acho que essa tem sido, como eu falei, uma contribuição nossa desde o início. E a gente tem aí alguns dados interessantes para falar sobre isso, algumas pesquisas que mostram uma relação entre os aplicativos de mobilidade e a conscientização das pessoas para não dirigirem depois de bebê. Então, tem uma pesquisa do Datafolha com o Observatório Nacional da Segurança Viária, que mostrou que 68% dos brasileiros deixaram de dirigir depois de bebê e passaram a usar os aplicativos. E um estudo da Universidade Federal de Pernambuco, que apontou que depois da chegada de aplicativos como a Uber, teve uma redução média de 10% nas mortes e 17% nas internações causadas por acidentes de trânsito. Mas acho que a gente pode falar um pouco mais também sobre como a tecnologia pode contribuir para a segurança viária. E aí eu queria contar para vocês de duas ferramentas que têm relação com segurança viária. A primeira delas é a limitação do tempo que os motoristas podem ficar online na plataforma. Então, hoje os motoristas de aplicativo, eles recebem notificações sobre a importância do repouso e do descanso. E, além disso, quando chegam no limite de 12 horas, não conseguem mais ficar online, a não ser que tirem seis horas de descanso e repouso antes de voltar a dirigir. Além disso, tem uma outra ferramenta bem interessante que foi lançada recentemente, que é de alerta das ciclovias. Talvez vocês já tenham visto que agora, quando o veículo chega perto do desembarque, em um lugar que tem ciclovia, tanto o usuário quanto o motorista recebem uma notificação para tomar cuidado ao abrir a porta. e isso é bem importante para proteger o ciclista, para que ele não se machuque. E acho que essas duas ferramentas contam um pouco de qual é a nossa perspectiva de segurança viária, que tem muito a ver com o uso da tecnologia para ampliar o alcance de algumas soluções. E, além disso, nessa perspectiva educativa e preventiva, entendendo que existe um só ecossistema que tem vários participantes, sejam pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, e que existe aí uma responsabilidade de cuidar daqueles que são mais vulneráveis, como o caso dos ciclistas, que eu falei nesse exemplo do alerta das ciclovias. Além disso, acho que tem uma premissa bem importante no desenvolvimento dessas ferramentas, que é que as pessoas não devem ter medo de se locomover pela cidade, então elas não devem deixar de sair de um ponto ao outro porque estão com algum tipo de medo. E isso acho que combina bastante com o que já foi falado aqui sobre a visão zero. Acho que uma outra contribuição que a Uber pode trazer diz respeito ao que a gente tem de mais valioso, que são os nossos dados. E aí eu queria contar para vocês, talvez muita gente já saiba, mas existe uma plataforma pública chamada Movement, em que a gente disponibiliza dados bem interessantes em várias cidades do mundo, inclusive em São Paulo. Hoje, em São Paulo, essa plataforma tem dados do tempo médio, dos percursos entre várias áreas da cidade, a partir de dados agregados das viagens. Isso é um instrumento bem interessante para o uso de gestores públicos, de formuladores de políticas públicas para planejamento. Inclusive, a FIP já fez um estudo com esses dados e criou um indicador de evolução de congestionamento que apontou uma redução da lentidão na cidade de São Paulo. E ouvindo alguns pesquisadores, a gente aprimorou essa plataforma e muito em breve também será disponibilizado acesso aos dados de velocidade média de veículos em diferentes trechos e horários. E falar de velocidade média é bem importante no contexto de segurança viária, porque é um fator de risco bem relevante para acidentes. E aí eu aproveito para falar também da outra parceria que a gente tem com o Instituto Cordial. É uma parceria justamente com o uso desses dados para o desenvolvimento de um estudo que vai incorporar os dados de velocidade média, a análise de algumas hipóteses para entender os elementos que estão relacionados aos acidentes de trânsito. A ideia desse estudo é ajudar a entender melhor a dinâmica dos acidentes e auxiliar os planejadores e a gestão pública em medidas de prevenção. Então, para encerrar, só queria dizer que a gente está muito feliz de estar aqui, de participar desse evento e ver no Instituto Cordial um agente muito qualificado para falar sobre questões relacionadas à segurança aviária. E com esse público, essa audiência também, que são muito qualificados para a gente discutir políticas públicas com base em evidências. Então, queria desejar um ótimo evento para todo mundo e agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Flávia. A Uber tem sido realmente uma parceira bem relevante e importante nesses tempos agora. Tem sido muito legal não só esse apoio no painel, mas esse estudo pautar a realização desse estudo com os dados de velocidade do Uber Movement com os dados do Speeds realmente vai ser muito vai trazer resultados está trazendo resultados muito interessantes. No caso, a gente cruzou 500 milhões de registros de velocidade média por hora e trecho de rua com os 13 mil acidentes que ocorreram em São Paulo em 2018 e viabilizou a análise de algumas hipóteses que nasceram no painel ano passado e que dependiam dessa informação de velocidade média na hora do acidente. Então, a gente pôde analisar verificar se no muito do acidente tinha congestionamento como que estava o fluxo e coisas do tipo. Então, esse tipo de dado e essa é uma das questões que a gente pauta também essa união de dados de várias fontes diferentes que permitem a gente conseguir analisar hipóteses que surgem de forma colaborativa nas oficinas do painel. Após essa mesa a mesa de abertura com essas três falas de abertura para falar um pouquinho da programação do dia o webinar está dividido em três partes a organização rápida do histórico da iniciativa para quem não conhece e contar sobre a estrutura do ciclo de 2020 como é que vai funcionar esse ano. Depois a gente vai ter a primeira mesa de discussão primeiro com uma apresentação com os achados uma caracterização dos acidentes do ano passado a CET soltou o relatório anual de acidentes de 2019 na semana passada se não me engano nos últimos dias e a gente já fez algumas análises com os dados do ano passado e daí a primeira mesa vai discutir sobre os achados do painel no contexto de um ano de implementação do plano de segurança viária aqui em São Paulo e a gente segue com a segunda mesa sobre análises políticas e intervenções viárias em um contexto de pandemia do coronavírus aqui tem uma ressalva importante que depois a gente vai resgatar mas mesmo que a segurança viária seja um tema relativo aos acidentes de trânsito e aos conflitos entre os usuários no sistema viário quando eles se deslocam pelos espaços públicos a gente entende que o contágio pelo coronavírus ele também se dá pelo contato social como ele se dá pelo contato social especialmente nesses mesmos espaços públicos e no sistema de mobilidade então tem uma interseção entre as duas questões que coloca possibilidades de atuar de forma estratégica realizando intervenções que sejam positivas para ambas além de ser um assunto inevitável de ser discutido agora e que tem influências muito fortes em questão de segurança viária e os dois lidam com mortalidade a gente está lidando com vidas a gente está realmente buscando reduzir a quantidade de pessoas que morrem tanto em acidentes de trânsito quanto agora em contexto do coronavírus então é por isso que o ciclo 2020 do painel ele vai ter um foco adicional no coronavírus não só nessa segunda mesa do webinar de hoje mas também na primeira rodada de oficinas a gente vai ter uma oficina focada nisso então eu já adianto também que na semana que vem a gente vai ter essa primeira rodada de oficinas vai começar a primeira rodada de oficinas do ciclo 2020 vocês todos vão receber um e-mail de inscrição ainda hoje para se inscreverem caso queiram participar podem participar de qualquer uma das três oficinas ou das três se quiserem participar as oficinas elas são divididas em mesas temáticas com temas diferentes então daí cada um se inscreve de acordo com o interesse nas mesas então para fechar essas falas de abertura eu queria agradecer muito as falas do senhor secretário Edson Caran da Daniela Zem do Itaú e da Flávia Neyberg da Uber agora a gente vai passar seguir com a programação do evento então só falar um pouquinho como que vai funcionar a partir de agora a gente vai vocês estão vendo que tem o Q&A aqui as perguntas e respostas a gente vai a equipe está prestando atenção aqui quais são as perguntas e a gente vai respondendo elas de acordo com o quanto como elas se encaixam nas mesas e eventualmente respondendo direto pelo Q&A aqui tá bom então passando agora para eu vou compartilhar a minha tela de novo para falar um pouquinho sobre o painel e sobre o ciclo desse ano falando eu vou passar rapidinho pelo histórico do painel a gente já começa a mesão o painel da segurança viária uma coisa importante de sempre ressaltar a prefeitura de São Paulo tem uma plataforma do VidaSegura que disponibiliza os dados de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de forma pública e que podem ser feitas várias análises em cima desses dados os tipos de atributo que tem lá permitem que a gente analise por exemplo o tipo de acidente o tipo de usuário o tipo de veículo o perfil da vítima se o acidente foi fatal ou não foi fatal e o dia e a hora do acidente então a gente tem uma série de atributos que dizem respeito ao acidente em si e as vítimas em si mas e se a gente precisar saber qual é a influência de outros elementos como as características físicas do lugar a presença de determinado elemento do sistema viário e mesmo a presença de congestionamentos no local em momento específico onde os acidentes ocorrem então são atributos que não existem dentro da plataforma do Vida Seguro por exemplo será que ocorrem mais acidentes nos cruzamentos ou nos meios de quadra ocorrem menos atropelamentos por carros quando tem corredor de ônibus considerando que os pedestres que estão esperando o ônibus ficam segregados ali à esquerda qual será que é a relação entre a largura da pista e a frequência de acidentes com motos considerando que tem menos espaço menos espaço pode significar mais acidente mas menos severo e mais espaço pode significar maior desenvolvimento de velocidade quanto mais fáceis uma pista mais possibilidade de costurar e mais acidentes então com questões desse tipo que em 2018 buscava-se apontar correlações e evidências que aprofundassem a compreensão a compreensão do território do desenho e da infraestrutura das vias para compor o diagnóstico de apoio e elaboração do plano de segurança viária de São Paulo essa foi uma demanda que o WRI trouxe para a gente que estava apoiando a prefeitura na elaboração do plano de segurança viária e a gente elaborou uma análise que no final foi incorporada no capítulo 9 do plano de segurança viária vocês podem ver lá os principais achados do estudo e a gente entregou também os principais pontos críticos por unidade padrão de severidade que eram os pontos mais severos para terem um grau de prioridade para ajudarem num grau de priorização de pontos de intervenção na cidade aí a partir de 2019 buscou-se criar espaços de discussão a gente ampliou a gente quis ampliar esse estudo para buscar criar espaços de discussão no campo da mobilidade segura baseada em evidências trazendo mais atores então articulando atores e organizações para aprofundar o debate sobre as relações entre acidentes e características do sistema aviário da cidade a gente entendeu que são uma série de hipóteses que podem ser levantadas de forma intersetorial em mesas de discussão intersetoriais para a gente cada vez aprofundar as análises em cima dos acidentes e criar mais atributos e gerar mais informações sobre onde os acidentes acontecem o objetivo é acompanhar padrões e tendências na forma como os acidentes se comportam e contribuir para o embasamento e direcionamento de ações e intervenções voltadas à mobilidade urbana segura e isso dentro do que o Diogo vai falar na primeira na mesa na perspectiva da visão zero e do sistema seguros isso aqui é absolutamente fundamental a gente consegue contribuir com características com análises que dizem respeito a características que dá para a gente intervir fisicamente no sistema aviário a iniciativa ocorre em ciclos anuais então hoje a gente está iniciando o ciclo desse ano e ela sempre envolve atores levantamento de questões interpretação de resultados e pensando soluções juntos em oficinas dados a gente tem um trabalho permanente de identificar novas fontes parear bases de dados a gente trabalha com o pareamento geoespacial dessas bases de dados e pautar dados ausentes porque muitas vezes os dados não existem e a gente precisa encontrar fontes novas para conseguir analisar as hipóteses que foram levantadas nas oficinas e os estudos então acompanhando tendências e contribuindo para ações e intervenções aqui pensando não só na análise das hipóteses mas pensando em que tipo de intervenções podem dizer respeito aos resultados para reduzir a quantidade de fatalidades e de acidentes então no ano passado foram cinco oficinas cinco workshops que foram realizados com 20 meses de discussão foram 50 atores vários representantes de 50 atores públicos e privados que participaram foram levantadas 141 hipóteses dessas 141 hipóteses elas diziam respeito a todos os usuários do sistema viário a gente fez uma força nas oficinas para que isso acontecesse então eles estão distribuídos especialmente entre ônibus pedestres e motociclistas mas eles estão bem distribuídos de forma bem equilibrada dessas hipóteses várias a gente trabalhou para que elas fossem reforçadas elas fossem às vezes agregadas uma com a outra para conseguirem ser trabalhadas então mesmo as hipóteses de ciclistas ali elas ficaram elas foram reforçadas quando a gente fez esse trabalho dessas hipóteses a maior parte delas dizia respeito às características físicas do sistema viário mas também um quarto dizia respeito a questões de fiscalização um quinto sobre contexto e daí o contexto a gente diz proximidade a determinados tipos de elementos do sistema viário e coisas que estavam acontecendo por exemplo congestionamento diz respeito ao contexto e perfil de usuário falando sobre generoidade especialmente hipóteses desse tipo quando há corredor de ônibus à esquerda há menos conflitos entre diferentes usuários porém maior diferencial de velocidade entre eles havendo menos acidentes mas mais severos então essas hipóteses elas sempre são colocadas no formato de perguntas para serem analisadas e a gente vai desenvolvendo esses atributos essas variáveis para conseguir responder essas hipóteses então isso significa transformar todo o sistema da cidade em um conjunto de atributos são muitas e muitas variáveis para conseguir montar esse banco de dados para responder essas perguntas então para explicar algumas formas de interpretação desse espaço porque a gente está interpretando o espaço urbano no fundo é isso que a gente está fazendo então todo ciclo a gente reforça aqui para a gente conseguir alinhar léxico alinhar alguns termos importantes que a gente usa o tempo todo nas análises então primeiramente os nossos algoritmos eles desenham o que é um cruzamento um cruzamento a gente entende como uma área mais específica no encontro entre as ruas que chegam numa interseção só que esse cruzamento então quando a gente vai analisar alguns tipos de dinâmica especialmente de pedestres a gente tem que considerar uma área de influência desse cruzamento que é uma área um pouco maior do que o cruzamento mais estrito e aqui é importante ressaltar que os algoritmos desenham na cidade e esse desenho ele depende de cada uma de cada um dos encontros específicos como que a geometria da cidade funciona então eles são todos diferentes de acordo com como as ruas se encontram o oposto da área de influência então a gente tem a área de influência do cruzamento o oposto são os meios de quadro então a gente tem esse parzinho sem precipar influência e meio de quadro a primeira coisa que a gente faz é definir se os acidentes eles ocorreram em uma área de influência do cruzamento ou eles aconteceram no meio de quadro com isso então a gente faz uma primeira já consegue fazer uma primeira análise importante que é um primeiro atributo importante dizendo se o acidente aconteceu no cruzamento ou no meio de quadro isso permite já é interessante sempre ver que esse tipo de resultado esse tipo de separação entre a localização do acidente já leva a tipos de intervenção e políticas urbanas voltadas à segurança aviária diferentes porque de acordo com o contexto se é no meio de quadro ou no cruzamento você pode fazer ações distintas e a gente faz o pareamento de vários elementos do sistema aviário por exemplo semáforos com esses elementos cruzamento essa área de influência do cruzamento tem um semáforo logo esse acidente aconteceu em uma área de influência de um cruzamento com o semáforo então a gente começa a poder analisar questões relacionadas à presença e não presença de semáforo em determinado cruzamento nos cruzamentos da cidade além disso a gente tem sempre uma questão importante de que a quilometragem de acordo com o tipo de elemento no sistema aviário a quilometragem é diferente então se a gente vê a quantidade de quilômetros na área de influência do cruzamento a gente tem 5.850 quilômetros de eixos de via enquanto nos meios de quadra são 10.000 quilômetros somando aí 16.000 quilômetros na cidade inteira isso é importante porque a gente não pode comparar a gente pode comparar números brutos de acidentes em meios de quadra e acidentes em áreas de influência do cruzamento só que pra gente ter um grau de priorização e de concentração de acidentes por quilômetro a gente precisa ter essa informação então aí eu consigo dizer acidentes por quilômetro em meios de quadra acidentes por quilômetro em áreas de influência do cruzamento isso me permite comparar os dois com denominadores coerentes e então ano passado a gente terminou o ciclo em um evento com discussões também sobre os acidentes analisando os acidentes que tinham acontecido até 2018 a gente sempre analisa os cinco anos anteriores de acidentes então esse ano a gente está analisando de 2015 até 2019 a rodada desse ano vai ser bem ela é estruturalmente semelhante ao que foi no ano passado então a gente teve aí no começo do ano uma preparação como a Flávia ressaltou inclusive de não só de preparar os dados e mapear atores para participarem das atividades mas também refazer algumas estratégias considerando que a gente teve que passar a iniciativa para um modelo virtual dado o distanciamento social e isolamento social a gente está fazendo a abertura agora hoje a gente vai ter duas rodadas de oficina uma primeira com três oficinas em junho para a interpretação dessas caracterizações que a gente vai mostrar hoje dos acidentes até 2019 e problematização em cima deles para a gente pensar em por que isso aconteceu discutir sobre o coronavírus e discutir sobre motociclistas em específico considerando que tem uma questão sempre premente dos motociclistas a forma como os aplicativos tem mudado também a forma como a mobilidade por motocicleta motocicletas acontece na cidade e especialmente agora também no momento do coronavírus e a gente vai discutir isso na mesa 2 como os motociclistas ficam expostos os entregadores motociclistas ficam expostos de formas diferentes nesse contexto que a gente está agora uma segunda rodada em agosto então a gente tem um período de análise entre a primeira e a segunda rodada na segunda rodada vão ser oficinas para levantamento de alternativas então com base nos resultados das análises que a gente trouxer desse ciclo que vão analisar os 5 anos anteriores pensar em alternativas de intervenção e lá para novembro o evento de lançamento do relatório final que sintetiza a produção desse ciclo e daí no ano que vem a gente começa o ciclo 2021 algumas características importantes desse ciclo inovações importantes e aqui tem muito a ver com o termo de cooperação que a gente tem vigente com a prefeitura primeiro a gente está junto com a CET e com as critérias de mobilidade e transportes ajudando a construir uma base de dados de intervenções voltadas à segurança viária intervenções com pontos específicos na cidade para que a gente possa desenvolver um indicador de custo-efetividade e estudar essas intervenções que foram realizadas ao longo do período de análise para a gente conseguir começar a ter uma medida mais automática de quão custo-efetivas essas intervenções estão sendo a gente vai ter também um foco a gente está tendo também um foco maior em comunicação para conseguir espalhar mais esses resultados os resultados do ciclo nas redes sociais em outras campanhas em campanhas de comunicação mais abertas e aqui também é importante ressaltar que a gente vai lançar no final do ano uma plataforma a ideia é lançar uma plataforma com de fácil visualização de parte dos nossos dados e a gente está vendo como se a gente incorpora vendo com a prefeitura se a gente incorpora alguns atributos que a gente desenvolve direto dentro do Vida Segura também isso é uma pauta que está desde o final do ano passado sendo discutida e deve acontecer em breve então se a gente vê desde 2018 de 2018 para 2019 a gente incorporou a articulação de atores públicos e privados para pensar para a gente pensar todo mundo junto sobre esses acidentes e agora em 2020 esse desenvolvimento do indicador custo-efetividade e o desenvolvimento da plataforma são novidades bastante importantes então agora passando para a mesa 1 eu encerro aqui a apresentação inicial do painel e do que é a estrutura dele esse ano se alguém tiver questões eu posso falar no final da mesa 1 eu já incorporo nas perguntas aqui então para compor a mesa 1 e eu vou começar com uma caracterização dos acidentes no ano passado mas para compor a mesa 1 comigo eu queria chamar eu queria apresentar o Diogo Dias Lemos que é analista sênior de mobilidade ativa do WRI Brasil que é um parceiro importante nosso como eu falei e a Heloisa Martins que é representante da Secretaria de Mobilidade e Transportes da CET e que está envolvida com questões de segurança viária já há muito tempo é uma parceira muito importante nossa também desde 2018 na análise desses acidentes então eu queria agradecer a presença dos dois eu vou fazer uma apresentação das caracterizações dos acidentes do ano passado vou tentar passar rapidinho aqui para a gente não tomar muito tempo e daí eu passo a palavra para vocês fazerem as falas de vocês tudo bem? daí a gente abre para a discussão e responder as questões do público beleza? então a mesa 1 ela fala a questão são as descobertas do painel no contexto de implementação do plano de segurança viária nesse ano de implementação do plano de segurança viária uma coisa que o secretário falou já e que é muito importante e que é muito legal é que a gente teve uma queda na quantidade de acidentes fatais de fato foi uma queda significativa mas a gente teve um aumento na quantidade de acidentes totais o que é um dado bastante curioso e o nosso desafio aqui é sempre o nosso desafio aqui é sempre abrir esses dados por características diferentes por vários tipos de características para conseguir entender como nos recortes dentro desses 13.696 acidentes e 791 vítimas fatais aonde que isso aconteceu em que contexto que isso aconteceu aonde aumentou aonde caiu e tentar destrinchar um pouco mais esses números então uma primeira coisa interessante é que desde 2015 a gente estava com um aumento na taxa de acidentes fatais por mais que os acidentes e as fatalidades estavam caindo a gente vê aqui no gráfico da esquerda e isso eram novidades muito importantes e continuaram caindo até 2018 teve um leve aumento de acidentes fatais em 2018 e agora no passado caiu a quantidade de fatalidades então os acidentes eles estão com uma taxa de fatalidade menor isso é uma coisa curiosa eu vou colocando questões até para a gente discutir na própria mesa questões para a gente abordar aquele é um dado que a equipe da CET está acostumado a ver e nos relatórios da CET costumam estar incorporados aqui a gente já começa a entrar com alguns atributos que a Cordial desenvolve então uma coisa muito interessante é a gente vê que teve um aumento na quantidade de acidentes de acidentes totais e aqui a gente vê no gráfico da esquerda que esses acidentes eles cresceram exclusivamente nos meios de quadra eles estão estáveis desde 2018 nas interseções mas eles subiram nos meios de quadra o que é um dado muito intrigante de 2018 para 2019 isso ter acontecido o gráfico da direita ele é um gráfico que tem a mesma curva do da esquerda a diferença é que ele está ponderado por quilômetro como eu falei agora há pouco então a gente vê que do lado esquerdo são os números absolutos de acidente do lado direito são os acidentes ponderados a cada 10 quilômetros então a gente vê que a concentração de acidentes em interseções a cada 10 quilômetros ainda é mais alta do que nos meios de quadra por mais que os números absolutos no meio de quadra seja maior e tenha crescido bastante de 2018 para 2019 então se a gente vê aqui a gente tem do lado esquerdo os acidentes os acidentes totais por localização e do lado direito os acidentes com fatalidade então a gente teve um aumento uma estabilidade de 2018 para 2019 nos acidentes em interseção e um aumento exclusivo nos acidentes em meio de quadra enquanto a queda de 2018 a 2019 foi muito mais acentuada nas interseções do que nos meios de quadra por mais que os dois tenham caído outro atributo importante que a gente consegue abrir é por hierarquia hierarquia viária e a gente vê que teve desde 2017 está aumentando a quantidade de acidentes em vias arteriais aumentou menos de 17 para 18 e mais de 18 para 19 e agora e aí do lado direito aqui as fatalidades a quantidade de fatalidades da hierarquia arterial tem aumentado praticamente exclusivamente nas arteriais e também aqui nas rodovias mas esse é um número também para discutir porque a gente viu que caiu a quantidade de fatalidades em vias locais e coletoras enquanto nas rodovias e nas arteriais subiu então é uma questão para discutir aqui quando a gente vê a evolução em interseções abrindo por interseções e meios de quadra nas interseções é interessante ver que as hierarquias os acidentes totais por hierarquia permaneceram estáveis mas caiu especialmente nas vias arteriais então é curioso ver que a gente teve um nos meios de quadra enquanto nos meios de quadra teve um aumento na quantidade de acidentes fatais em vias arteriais a gente teve uma queda acentuada de 18 para 19 nas interseções arteriais um dado interessante também só para mostrar porque ele é um dado curioso quando a gente abre por tipo de interseção e aqui a gente está a gente analisa interseções de tipo complexo em T que são aquelas que tem três aproximações no cruzamento em X que tem quatro aproximações desde uma queda acentuada de 15 para 16 a gente está estável desde 2016 então não teve uma diferença entre elas por tipo de interseção ok a gente viu então que o aumento na quantidade de acidentes aconteceu nos meios de quadra das avenidas e ruas coletoras enquanto a queda das fatalidades aconteceu especialmente nos cruzamentos das avenidas mas como essa distribuição fica por tipo de acidente então se a gente abre um pouquinho mais primeiro é interessante ver que a severidade assim comparando especialmente aqui colisões e atropelamentos de 18 para 19 teve um aumento na quantidade de colisões e uma leve queda na quantidade de atropelamentos gerais só que com fatalidade aumentou a quantidade como também já foi citado aumentou a quantidade de fatalidades de vítimas fatais de acidentes com fatalidade dos atropelamentos e uma queda nas colisões então as colisões elas estão menos severas de 18 para 19 enquanto os atropelamentos estão mais severos aqui a gente consegue ver isso teve uma queda na quantidade de atropelamentos mais acentuada do que a queda de atropelamentos fatais e interseções e aqui é interessante ver que a gente está olhando por interseções então a queda nos atropelamentos fatais e interseções é três vezes menor do que das colisões então enquanto as colisões caíram 24% os atropelamentos fatais e interseções caíram 8% e aqui a gente vê nos meios de quadra então teve um aumento na quantidade de acidentes nos meios de quadra de todos os tipos especialmente nas colisões enquanto nas fatalidades em meios de quadra teve um aumento especialmente nas quedas enquanto os choques e as colisões caíram e os atropelamentos nos meios de quadra ficaram um pouco mais severos então esse número de quedas aqui talvez esteja chamando atenção para aquele número de aumento para aquele aumento nas fatalidades nos meios de quadra então aqui quando a gente vê desde 2015 os atropelamentos em meios de quadra subiram se a gente abre aqui a gente está olhando os atropelamentos de acordo com localização é é então desde 2015 os atropelamentos nos meios de quadra estavam caindo e agora eles estabilizaram até subiram um pouco e as fatalidades e aqui do lado direito a gente consegue ver que as fatalidades nas interseções caíram assim como a quantidade de atropelamentos nas interseções caíram também aqui a gente vendo pelas colisões elas o comportamento das colisões é um pouco um pouco diferente então a gente teve uma leve queda na quantidade de colisões fatais em meios de quadra e também uma queda nas interseções vou passar mais rapidinho aqui só para não as páginas estão numeradas qualquer coisa se vocês quiserem a gente volta para alguma página em específico teve uma queda significativa na quantidade de motociclistas mortos como o secretário falou especialmente em interseções então a gente teve aqui 29% uma queda de 29% de vítimas fatais motociclistas e aqui teve um aumento como o secretário falou também um aumento na quantidade de vítimas ciclistas só que esse número chama muita atenção mas a quantidade absoluta ela é ela é foi para 31 coisa assim então por isso que o percentual fica tão acentuado em números absolutos a quantidade de motociclistas que deixaram de falecer no passado é um número que chama mais atenção e aqui quando a gente olha em meios de quadra a queda também foi expressiva nos meios de quadra com motociclistas caiu 21% da quantidade de motociclistas vítimas fatais no ano passado os atropelamentos fatais por moto e por carro aumentaram isso então a gente viu que os atropelamentos aumentaram enquanto as colisões fatais caíram especialmente com carros então essa curva aqui à direita dos atropelamentos das colisões com fatalidade envolvendo carros caiu bastante enquanto aqui do lado esquerdo a gente vê dos atropelamentos fatais com carros aumentaram bastante então é interessante ver essa diferença os atropelamentos fatais muito diferentes das colisões fatais e aqui é um dado para a gente comparar nos últimos anos abrindo por mês a quantidade de vítimas motociclistas em 2019 por mês comparando com a média de motociclistas entre 2014 e 2018 e é interessante ver que no final do ano que teve a campanha teve uma campanha de comunicação importante da prefeitura teve uma queda significativa de outubro para novembro aqui na quantidade de acidentes de vítimas motociclistas muito abaixo da média inclusive para ir para as últimas para os últimos dados aqui teve uma ligeira queda na quantidade de vítimas mulheres abrindo aqui para o gênero e aqui a gente vai abrir por gênero como está no relatório da CT só que fazendo ponderando tudo para cada 100 mil habitantes por faixa etária então tem uns dados interessantes as mulheres continuou tendo uma queda na quantidade de vítimas mulheres do gênero feminino enquanto teve o aumento na quantidade de acidentes de vítimas do ano passado foi especialmente em vítimas do sexo masculino e isso tem a ver com a curva dessa pirâmide etária de vítimas por gênero que a gente consegue ver aquela tradicional concentração nos homens jovens aqui mas a gente abriu esse número por tipo de vítima então se a gente faz a pirâmide por pedestres a gente vê que para cada 100 mil habitantes então essa já é a pirâmide para cada 100 mil habitantes não só a severidade dos acidentes é maior com idosos como também a concentração para cada 100 mil habitantes com idosos também é maior vítimas pedestres quando a gente vê com automóveis já começa a vir um pouco mais para a população um pouco mais jovem e começa a ficar um pouco mais concentrada nos homens e quando a gente vê motociclistas para cada 100 mil habitantes ela fica ainda mais acentuada do que a curva do que a pirâmide que a gente costuma ver em números absolutos e a concentração ela é muito 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 forte nos homens jovens então com esses números se a gente faz se a gente abre aquele indicador que é uma meta de redução do plano de segurança viária de 6 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes e a gente tem que hoje em 2019 a prefeitura a cidade de São Paulo ficou em 6,44 se a gente separa homens e mulheres a gente tem uma situação muito diferente muito discrepante então do sexo feminino a gente tem 2,17 mortes para cada 100 mil habitantes enquanto homens são 10,48 então é interessante abrir esse indicador por gênero eventualmente focando em medidas que sejam voltadas de alguma forma mais direcionadas então esses são alguns números que eu trouxe o memorial de caracterização com mais números do que esses inclusive ele vai ser compartilhado para quem for participar das oficinas também da oficina de segurança viária e daí todo mundo pode ver com mais calma também se vocês quiserem trazer alguma questão de alguma das páginas aqui eu volto mas agora eu queria então agradecer e passar a palavra primeiro para o Diogo do WRI que é analista sênior do WRI que vai contar um pouco para a gente dos princípios que pautaram o plano de segurança viária do processo de elaboração do plano de segurança viária e de como ele vê alguns desses dados daí a gente passa para o Elô e abre a discussão Diogo estou com você muito obrigado Luiz muito obrigado pelo convite bom dia a todas e a todos como o Luiz falou sou analista sênior de mobilidade ativa do WRI que compreende também a área de segurança viária e eu vou colocar aqui minha tela para Luiz você pode parar de compartilhar sua tela por favor para eu conseguir passar a minha obrigado levando levando a segurança viária um pouquinho mais numa escala maior uma escala global ela é um enorme problema mundial todos os anos ela mata 1,35 milhão de pessoas nas ruas estradas e rodovias de todo o mundo mas quase metade dessas mortes já ocorrem na cidade e deixa só 90% ocorrem em países de média e de baixa renda e é muito importante entender nós do WRI pregamos e trabalhamos com o conceito de sistema seguro que compreende que essas mortes não são custo inevitável do crescimento urbano ou da mobilidade a abordagem de sistemas seguros ela entende que a dinâmica nas ruas é gerada pela interação entre muitas variáveis as instituições as leis regulamentos uso do solo infraestrutura e principalmente as pessoas que na nossa área a gente chama de usuários pedestres ciclistas motociclistas e a maneira como eles interagem é que cria ruas e cidades que são seguras ou inseguras para os cidadãos e é o sucesso dessas interações que é chamado de sistema seguro de mobilidade então aqui nessa imagem a gente consegue ver para muito além das pessoas que estão aqui o grande número de pedestres de automóveis de motociclistas como essa cidade foi desenhada todos os parâmetros que as desenharam as velocidades que são permitidas as regras que são permitidas e adotar essa abordagem de sistema seguro que também é conhecida como visão zero significa uma mudança de paradigma de pensamento e de planejamento então enquanto a gente tem teve por décadas um que a gente chama de pensamento tradicional em que focava como problemas acidentes e não nas mortes e lesões graves geradas por esses acidentes como as causas desses acidentes seria um problema do comportamento humano que deveria ser totalmente perfeito mas um sistema seguro justamente se integra a imperfeição as distrações os erros humanos aos desenhos da cidade as regras da cidade a responsabilidade no pensamento tradicional é focada nos indivíduos nos usuários da via e quando se adota uma abordagem de visão zero essa abordagem passa a ser compartilhada principalmente o protagonista dessa responsabilidade é o poder público é quem governa a cidade mas ela é compartilhada também com todos os usuários com os responsáveis por desenho por operação uso e fiscalização das vias e muito importante é que salvar vidas dentro dessa abordagem passa a ser custo efetivo se torna rentável investir na cidade investir no planejamento da cidade investir em segurança viária e a meta da visão zero dos sistemas seguros é que nenhuma morte ou lesão grave é aceitável no trânsito então com esses conceitos se cria uma estratégia baseada na aceitação do erro humano onde os acidentes de trânsito não podem ser completamente evitados mas as mortes sim então a partir disso se entende que danos materiais são até que aceitáveis e o objetivo é garantir que esses acidentes não resultem em mortes e ferimentos graves aqui tem um gráfico com a evolução dos números absolutos de fatalidades na cidade de São Paulo e aqui algumas das taxas de fatalidade a cada 100 mil habitantes que marcaram esse período que vem desde 2005 então ali em 2008 se teve uma rigorosa proibição e fiscalização de beber e brigir onde é possível notar um decréscimo no número de fatalidades em 2015 uma redução de velocidades em todas as materiais baseadas na recomendação da Organização Mundial da Saúde que é de 50 km por hora no máximo dentro de qualquer área de perímetro urbano e ela teve essa redução um impacto gigantesco na redução de fatalidades na cidade principalmente porque a velocidade é o principal fator de risco na causa de mortes no trânsito mas é necessário ir além do que medidas que embora extremamente contundentes não dão conta de trabalhar holisticamente com todas as áreas de atuação necessárias na segurança viária então no ano passado como o secretário Caran colocou São Paulo por meio de um decreto instituiu o plano de segurança viária chamado de vida segura isso foi em abril de 2019 que significa que o poder público da cidade de São Paulo decreta que nenhuma morte no trânsito é aceitável e compartilha a responsabilidade com sua com a sociedade a construção desse plano levou pouco mais de um ano e foi uma construção de fundamental importância para a relevância que esse plano está tendo hoje ele envolveu diretamente cerca de 200 pessoas 15 órgãos públicos envolvidos é muito importante entender que não é só a generaria de tráfego que é responsável pela cidade mas tudo que incide nas ruas no comportamento das pessoas e nas dinâmicas de trânsito devem ser levadas em consideração e seu texto foi feito por mais de 50 colaboradores ao longo desse processo o WRI e outras instituições como o Banco Mundial a Vital Strategies no âmbito da iniciativa Bloomberg para a segurança no trânsito apoiaram tecnicamente e também na construção de algumas oficinas para poder se entender não só como a cidade se comportava em relação aos seus dados mas também todo o mapeamento de ações e atuações desses órgãos públicos na segurança no trânsito na cidade de São Paulo e também um ponto muito importante que esse plano foi amplamente discutido e com a população por meio de 32 audiências públicas e uma consulta online a visão do plano é transformar São Paulo em uma das cidades com trânsito mais segura do mundo e até 2028 ou seja um horizonte de 10 anos desde o seu lançamento salvar 2.781 vidas e o plano tem uma meta global de reduzir para menos a metade do que tinha no passado o número de fatalidades a cada 100 mil habitantes chegando a 3 a cada 100 mil habitantes mas para chegar a isso é necessário entender como como são essas fatalidades hoje em dia e como elas se comportam e para isso ele estabelece algumas metas específicas voltadas principalmente para os usuários vulneráveis pedestres, ciclistas e motociclistas e também os acidentes decorrentes de envolvimento de ônibus municipais isso é muito importante para reger a tomada de ações e essas ações estão encaixadas em alguns eixos de atuação que são divididos em seis partes os eixos de gestão da segurança viária que compreende principalmente a atipulação entre secretarias entre a polícia entre todos os órgãos que regem a segurança viária da cidade mobilidade urbana desenho de ruas engenharia que lida muito com a infraestrutura da cidade e é um eixo cujas ações demoram um pouco mais de tempo para serem elaboradas porque tem que começar com o projeto para chegar em suplementação regulamentação e fiscalização gestão de velocidades pois a velocidade é o fator de risco mais importante mais impactante na segurança viária atendimento e cuidado pós-acidente que lida diretamente com a capacidade do sistema de saúde de atender aos acidentes e de levar aos hospitais e comunicação educação e capacitação cuja uma das ações a gente acabou de ouvir do secretário do Luiz que foram algumas algumas campanhas voltadas diretamente para alguns usuários e fatores de risco da cidade que já tiveram grande impacto nos resultados desse último ano a estrutura do plano prevê então uma visão de futuro objetivos globais mas também alguns objetivos intermediários para que permitam monitoramento ao longo desse tempo algumas metas globais dentro de seis eixos de atuação e estratégias diretrizes de ação que vão guiando a construção de planos de ação que vão acompanhar as administrações municipais então a gente no final desse ano encerra um primeiro pacote de ações em 2020 e conforme as próximas administrações os próximos planos de ação tem que estar alinhados principalmente com os planos de metas então com essa estrutura de monitoramento bem definida por um decreto que determina obrigações o plano garante que as ações voltadas para redução de mortes e lesões graves no trânsito ganhem muita relevância e sejam implementadas de maneira estratégica repassando essas diferentes administrações da cidade o plano ainda tem apenas um ano de vigência e muitas das ações ainda estão sendo feitas no plano num aspecto de projeto ou de mudança de parâmetros então vão levar alguns anos para serem implementadas e terem impacto na cidade mas como secretário apontou os dados de 2019 já mostram redução do índice de fatalidades global mas os usuários vulneráveis são os mais atingidos em São Paulo e é fundamental para a efetividade das ações e investimentos que elas sejam baseadas em evidência e é por isso que a gente está vivendo esse momento estamos participando desse painel um estudo que começou justamente como um apoio ao plano de segurança viária de São Paulo mas que ganhou tamanho a proporção e é nesse âmbito que ele se insere então para além da importância de conseguirmos criar políticas baseadas em evidência é a articulação de poder público sociedade instituições privadas instituições do terceiro setor então eu vou passar a palavra para a Heloísa que vai destacar um pouquinho dessas ações que o plano já trabalhou nesse último ano relacionadas com alguns dos dados de 2019 Bom, começo eu Bom dia para todo mundo muito obrigada pelo convite de participação aqui no painel estou aqui em nome da Secretaria Municipal de Transportes e da CETEM a gente sempre atuou sobre segurança viária de maneira que quando no ano passado o plano de segurança viária foi consolidado virou um decreto dele fazia parte já a proposta de projetos e ações que estavam em andamento desde 2017 e que de alguma forma davam continuidade a ações que vinham vindo como a redução de velocidade e o foco em usuários frágeis que é uma linha de ação que vem pautando a segurança viária há bastante tempo então os resultados que a gente vê em 2019 felizmente recuperam uma trajetória de redução da mortalidade no trânsito em São Paulo que foi abruptamente interrompida em 2018 quando a gente infelizmente teve um aumento inesperado do número de fatalidades que ocorreu basicamente no final do ano de 2018 então a gente retoma uma linha de redução e o que reforça as nossas linhas de ação e leva a manutenção de algumas estratégias o que é muito bom agora e que é diferente com a entrada do plano de segurança viária e a forma de condução do plano de segurança viária é que de fato a gestão da mobilidade no Instituto de São Paulo está aberta à integração com a própria administração pública municipal está muito mais aberta à integração com a polícia militar que faz também a fiscalização do trânsito e com o governo do estado através da busca de unidade de critérios na coleta e divulgação de dados de segurança viária ou infossiga e na relação com organismos não governamentais instituições como a Cordial e a Bloomberg que trouxeram uma atualização da forma de tratar os bancos de dados uma atualização e uma agilidade na percepção realmente da realidade através do entendimento das informações que a gente até já tem em mãos mas não tinham o know-how do jogo das inter-relações para extrair mais e mais possibilidades da base de dados então isso que é muito bom de tratar com o Instituto Cordial é trocar com eles e receber deles a nossa própria base de dados porém com uma leitura potencializada através do GIS e através de correlações que abrem perspectivas para atuações mais efetivas é interessante a gente comentar os resultados que o Luiz mostra do nosso relatório anual de 19 e primeiramente essa alteração a gente vinha numa redução do número de acidentes mas com uma mortalidade maior a gente estava reduzindo a mortalidade menos do que o número de acidentes nos anos anteriores 16 e 17 agora em 19 a gente até teve um aumento de acidentes com uma redução de mortalidade o que o aumento de acidentes não é desejável evidentemente mas isso pelo menos começa a abrir uma janela para que para entender que realmente afinal a redução das velocidades pode até levar a um aumento de acidentes de talvez algum conflito mas reduz a mortalidade que é o grande ganho que já foi e agora reforça se mantém como grande ganho o grande legado da redução de velocidade nas ruas felizmente a gente conseguiu uma redução importante nos óbitos entre motociclistas que se deve em grande parte a realmente a campanha de alerta para fragilidade desse modo de transporte e o trabalho conjunto com o sindicato dos motociclistas dos motofretistas e dos aplicativos de entrega que finalmente reconheceram uma prática abusiva de exploração do trabalho e voltaram atrás e abraçaram formas mais de gerenciamento do trabalho dos seus colaboradores menos agressivos vamos dizer assim é muito interessante a gente notar a variação dos acidentes meio de quadra e cruzamento é importante dizer que no banco de dados da CET a gente considera acidente no cruzamento aquele em que o registro do acidente no boletim de ocorrência declara que houve um acidente na rua tal com rua tal ela dá a via A e a via B onde ocorreu o acidente com o cadilogue de cada um quando isso não consta melhor a gente assume que o acidente ocorreu numa determinada altura numérica de uma via apenas com a análise através do georreferenciamento da forma como o cordial fez a gente acaba verificando que há realmente uma zona de conflito maior do que aquela especificamente da intersecção entre dois eixos e que é razoável a gente assumir que há uma zona de conflito maior digamos há um aproveitamento do pedestre do gap do amarelo por exemplo para tentar a travessia ali fora da faixa de travessia há um uma 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 um aproveitamento do amarelo pelos próprios veículos por exemplo para ultrapassar o cruzamento e talvez pegar alguém um pouco mais adiante enfim é interessante notar essa maneira de passar a compreender então a ocorrência do do acidente ao longo da via mas a redução dos acidentes e atropelamentos nos cruzamentos leva a crer que a ação que a CET vem tendo já há pelo menos três anos nos cruzamentos vem frutificando então a a CET não só tem revisto os ciclos semafóricos na maior parte dos eixos arteriais tentando manter em 120 segundos o o ciclo de maneira a reduzir o tempo de espera todos os usuários que estão naquele ponto assim como também tem tentado ampliar o tempo de travessia do pedestre nesses mesmos cruzamentos então de maneira geral as pessoas têm tido mais tempo e mais oportunidades para fazer a travessia por outro lado não só as pessoas têm tido mais tempo para fazer a travessia como a redução do ciclo também também tem diminuído o tempo de espera dos veículos o que talvez leve a menor ansiedade e maior obediência às fases semafóricas e portanto a uma redução dos acidentes nos cruzamentos o número em contraposição a gente tem por exemplo para atropelamentos um leve aumento se não me engano foi isso que o Luiz mostrou em meio de quadro muito pequeno mesmo de um ano para o outro que eu verifiquei assim rapidamente o que de qualquer maneira significa que as pessoas continuam se arriscando na travessia em meio de quadra levando a outra ação que a CET vem fazendo que é a atuação nas vias seguras nas vias arteriais que tem que são eixos de transporte coletivo nessas vias a gente já tem algumas implantadas tem pelo menos quatro implantadas e teremos mais quatro se possível até o final do ano a CET tem atuado no sentido de reduzir as distâncias de oportunidade de travessia um pouco por causa do desenho viário um pouco por causa da necessidade de velocidade operacional dos ônibus nessas vias que são corredores de transportes há trechos em que a distância entre faixas de travessia supera 700 800 metros o que é humanamente impossível as pessoas simplesmente atravessam onde tem interesse então uma das características do trabalho do Via Segura é criar novas oportunidades de travessia e isso já aconteceu na MBOI a Celso Garcia mudou radicalmente a Carlos Caldeira e a gente a CET e a SNT estão trabalhando na Itapcirica estão trabalhando na Belmeira Marim e essas vias portanto estão tomando outra característica estão finalmente acolhendo o pedestre que circula por elas isso provavelmente levará a uma redução dos atropelamentos também em meio de quadro porque como mostrou o gráfico do Luiz do Instituto Cordial é nas arteriais que acontece a maior parte dos problemas fiquei também feliz de ver que reduziram os acidentes nas coleturas são as vias arteriais que concentram a circulação de tráfego de passagem mais volumosa da cidade reclamou-se muito ao longo desses últimos anos que os aplicativos de itinerários tipo Waze estavam jogando muita gente nas vias coletoras e locais e isso de fato aumentou sim o número de reclamações de moradores sobre alteração da condição de vida em algumas vias mas os dados mostram que continuam e estarão sempre concentrados nas arteriais o maior número de acidentes bom então infelizmente a gente vê um aumento do número de atropelamentos e eu acho que isso deverá se reduzir quando a gente realmente consolidar as áreas calmas que estão em obras e a gente colocar velocidade máxima de 30 km por hora nos subcentros dos bairros que são locais de concentração de atropelamentos e aumentarmos o conforto do pedestre pela oferta de passeios com regulares com menos buracos passeios com pavimentação regular e mais generalizadamente na cidade como a gente tem visto que as subprefeituras têm feito então o que eu queria afinal dizer é que a gente está vendo através dos dados que as nossas ações estão frutificando e que nós estamos no caminho certo e vamos intensificar ainda mais o investimento principalmente no conforto do pedestre como disse o secretário a gente está fazendo e vai terminar parte do plano cicloviário acolhendo melhor com condições melhor de segurança o ciclista também enfim eu acho que é isso e através das perguntas das pessoas talvez a gente esclareça melhor alguma coisa obrigado obrigado Helô muito obrigado Diogo a gente fazer uma uma discussão muito rapidinha aqui para dar tempo de fazer a segunda mesa sobre o Covid uma primeira coisa que a a Maísa Pires fez um comentário que acho que vai no sentido do que você falou dos atropelamentos em meios de quadra também Helô que mais um comentário dizendo que pode estar relacionado às travessias em local inapropriado então tem medidas para reduzir essa distância entre travessias é uma questão que o Diogo problematiza com a gente também desde 2018 a gente conseguir levantar porque não existe uma base de dados de onde as travessias onde os fáceis de pedestre estão na cidade então a gente não consegue fazer ainda uma análise entre para a cidade inteira compreensiva que analise essa distância mas nos casos nas vias específicas que você citou também isso dá para ser analisado e para reduzir para não ser 700 metros uma distância que o pedestre precisa percorrer até achar a próxima faixa de pedestre então acho que é um comentário pertinente e essa ressalva de que é um dado que a gente está vendo de desenvolver de alguma forma para conseguir analisar também outra coisa que o Júlio comentou do IREP que é interessante conhecer atributos específicos da infraestrutura dos locais das interseções e com certeza Júlio nas caracterizações a gente tem mais uma série de atributos das interseções então se passa faixa de ônibus se passa corredor de ônibus se tem ciclovias se tem semáforos se tem radar uma série de outros atributos que a gente pode de acordo com as hipóteses que foram levantadas a gente pode analisar eu queria uma questão rapidinha que eu queria que eu queria perguntar para a Elô vou fazer uma pergunta para a Elô e uma pergunta para o Diogo para a gente fazer rapidinho e daí depois a gente vai ter oficina específica sobre segurança viária todos os participantes aqui vão receber o convite para a oficina e vocês vão receber o material antes para discutir em cima então mais discussões mais problematizações a gente pode fazer na oficina também a gente não precisa esgotar hoje mas Elô eu queria perguntar as medidas de redução de velocidade de motociclistas e medidas para evitar cruzamento no vermelho o Horácio fez uma uma questão Horácio Augusto Figueiredo aqui de São Paulo fez uma pergunta dizendo que a maior parte da fiscalização está concentrada em rodízio e estacionamento e questiona quais são as medidas de fiscalização de redução de velocidade e de infrações de motociclistas para não infrações que possam cometer acidentes fatais principalmente velocidade e cruzamento no vermelho A fiscalização em São Paulo é feita pelos policiais militares pessoal da CET e por cerca de 900 radares esses radares não fiscalizam apenas principalmente estacionamento e rodízio eles eles o estacionamento eles fazem não é o radar que faz mas o radar fiscaliza principalmente rodízio e velocidade essa é o foco das multas 70% ou mais das multas em São Paulo são feitas por radares e é isso que mais se fiscaliza o problema é que as motocicletas fogem muito da fiscalização de velocidade pela difícil visualização da placa e pelos próprios motociclistas impedirem a visualização da placa por mil maneiras a gente tem fiscalizado motocicletas de sobre pontes e viadutos com a pistola o radar portátil que são apenas 14 é muito pouco e a gente tem só em alguns lugares o radar que vê furar ao vermelho não é assim não são os 900 que fiscalizam isso então a gente precisa sim de estar no forno um novo contrato uma atualização do contrato de fiscalização e um dos principais pontos para esse novo contrato é aumentar a fiscalização sobre motocicletas que realmente o motociclista se prevalece da dificuldade que a gente tem em visualizar a placa e flagrar a infração mas estamos trabalhando nisso Obrigado Diogo tem uma pergunta do Marcos Vinícius e uma questão até para colocar pensando em educação de trânsito para crianças assim tem uma parte do plano de segurança viária pensando em que fala sobre comunicação sobre difusão dos princípios e tudo mais eu queria perguntar para você se tem alguma ideia de inserir essa temática na matriz curricular ou mesmo medidas que estejam voltadas para crianças dentro do plano de segurança viária coisas que você possa comentar certo olha a CT já tem um órgão interno que trabalha com a educação para as pessoas dentre as pessoas eles fazem um trabalho com escolas com crianças que é o CTET então eles foram envolvidos na elaboração do plano desde o princípio e também parte deste eixo de educação e comunicação e capacitação envolve também trazer para tudo que já era feito na cidade esses princípios da visão zero e do sistema seguro então esse é um trabalho que é feito em várias instâncias de educação mas o plano traz outros elementos voltados para as crianças também como as rotas escolares seguras que era um trabalho que já era feito para a CT então na proximidade de escolas colocar elementos de infraestrutura e de fiscalização que ajudem que propiciam um ambiente urbano seguro e confortável para as crianças e também os territórios educadores que é um projeto que faz parte do plano de metas e do plano para a primeira infância das cidades de São Paulo e que escala principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade nas periferias transformações urbanas bastante contundentes que envolvem principalmente segurança no trânsito e a qualificação do ambiente voltado especialmente para as crianças pequenininhas bacana gente muito obrigado eu vou encerrar a mesa para dar tempo da segunda mesa discutir sobre o covid porque tem várias coisas legais ainda e a gente está um pouco avançado no tempo então eu queria agradecer imensamente a Heloisa e ao Diogo por essa discussão por essas apresentações e passar a palavra para o Gabriel que vai conduzir a mesa de covid e se vocês quiserem só dar um bom dia bom dia muito obrigado a gente se vê na oficina combinado tchau Gabriel com você olá pessoal bom dia estão me ouvindo né Luiz estão me ouvindo só botando o pessoal da oficina aqui eu queria só ressaltar que as dúvidas de vocês a gente está registrando tudo isso que está sendo colocado nas perguntas isso vai ser abordado também durante as oficinas aproveito para reforçar o convite todo mundo que está aqui eu acabei de colocar o link da inscrição das oficinas lá no chat vocês podem ficar à vontade para se inscrever a gente vai mandar isso por e-mail depois também então eu queria abrir essa segunda mesa que a gente vai ter hoje convidando para fazer parte dela comigo o Pedro Pedro do Carmo Baumgartens de Paula que é diretor executivo da Vital Strategies aqui no Brasil Pedro vou te colocar como panelista aqui para a gente que o Zoom ele exige uma coordenação de atenção muito grande a Gitani Leão que é diretor executivo da fundação profissão motofrete o Gitani estou te colocando como panelista aqui também e a Letícia Sabino que é fundadora e diretora do Sampapé a Letícia também agora vai entrar como panelista eu peço que vocês coloquem o áudio e vídeo para a gente começar a discussão aqui bem-vindas tudo bem? bom dia então eu queria contar para vocês muito brevemente qual que é a ideia aqui da mesa a gente quer tentar entender como esses dois temas da segurança viária e de covid se interrelacionam a princípio não é tão óbvio como esses dois temas podem se interrelacionar mas a gente quer tentar entender como essas ações e políticas de segurança viária podem ajudar a gente a enfrentar a epidemia de covid-19 e também levantar um pouquinho o que as cidades têm feito nesse sentido a gente quer também tentar entender como a pandemia parece ter impactado a segurança viária dos diversos atores que compõem o trânsito e inclusive quais as anomalias que surgem por conta da pandemia a gente tem acho que pela primeira vez talvez na história no último século em São Paulo trânsito livre o dia inteiro aqui na cidade por uma semana isso é uma uma anomalia nos dados de segurança viária que pode até abrir oportunidade para análises que a gente jamais teria oportunidade de fazer em um cenário mais típico então tem para entender tanto como as ações de segurança viária podem ajudar a enfrentar a pandemia como a pandemia impacta no que a gente tem trabalhado de segurança viária aqui na cidade como isso muda a situação do trânsito aqui em São Paulo e como isso afeta também as análises que a gente tem trabalhado para pensar políticas de segurança viária aqui o formato vai ser o mesmo que a mesa anterior cada pessoa vai fazer uma pequena fala para trazer uma provocação e aí a gente abre para o debate eu estou acompanhando as perguntas aqui do lado que o pessoal vai compartilhando para começar esse debate eu queria só mostrar para vocês um dado muito breve que é esse daqui a gente tradicionalmente olha nas análises do cordial para a largura da calçada e esse é um tema que surgiu aqui na discussão sobre covid que 73% das calçadas de São Paulo não permitiriam o distanciamento social de um metro então 41% sequer tem um metro e noventa centímetros exigido por lei 73% tem menos do que 2.9 metros então não daria para duas pessoas ali esperando um ônibus por exemplo manter um distanciamento adequado 85% não permite o distanciamento de um metro e meio e 91% das calçadas não permitem o distanciamento de 2 metros que seria o ideal então esse é um exemplo de muitos de como a gente pode usar os dados de segurança viária para poder levantar problemáticas que vão surgir agora por conta da covid e como talvez políticas de segurança viária podem ajudar a mitigar essa questão e auxiliar na implementação de medidas de distanciamento social ou eventualmente de reabertura já que a gente está falando disso nos últimos tempos então eu queria passar a palavra aqui para o Pedro que vai começar com a fala dele e depois a gente prossegue o debate Pedro bem-vindo palavra sua bom dia bom dia a todas e todos muito obrigado pelo convite acho que a provocação as provocações do Gabriel são muito pertinentes eu não sei se a gente vai dar conta de falar de todas delas eu acho que a Letícia e a gente darão bem mais do que eu respostas a essas questões então relações impactos anomalias de segurança no trânsito em tempos de covid eu acho que eu toco em algum desses pontos na minha proposta aqui porque um primeiro olhar poderia nos levar a imaginar que a gente não tem relações diretas ou não esse não é um tema óbvio segurança viária e pandemia de covid mundo afora mas no segundo momento que você para de pensar sobre esse tema as relações já surgem e são múltiplas o que eu vou tentar fazer aqui nesses quatro a cinco minutos que a gente combinou de fala para poder deixar um tempinho para o debate é pensar o que o que são os desafios e mais do que as oportunidades porque eu acho estranho falar de oportunidade no meio de uma pandemia de uma crise institucional sanitária política econômica que a gente está mais do que oportunidades eu vou pensar em caminhos mesmo a serem seguidos e o que a gente pode ver de indicativo e de coisas que mudaram na nossa relação social para viver esse novo normal que vai ser daqui para frente então pensando segurança viária e pandemia durante a pandemia e após a pandemia acho que é esse um pouco o enquadramento que eu queria tratar aqui eu acho que do ponto de desafios é um pouco até quase estarrecedor o que essa pandemia traz desde os desafios econômicos e a consequente queda de arrecadação dos governos com isso e consequentemente a sua inabilidade de investir em infraestrutura investir em tantas outras medidas que a gente precisa para promover segurança viária promover tantas outras políticas públicas até desafios mais essenciais ou estruturais do tipo das calçadas que a gente não resolve 91% das calçadas de São Paulo do dia para a noite e a gente precisa poder interagir em sociedade o quanto antes do dia para a noite esse é um desafio quase insuperável no curto prazo mas acho que ele bota o problema na mesa para a gente poder resolver no médio prazo e acho que a questão de mobilidade ativa vai ser mais bem detalhada pela Letícia do que eu bom mas tem outros desafios eu acho que do ponto de vista desse campo desse grupo desse ecossistema que se debruça sobre mobilidade em cidades especialmente segurança viária algumas coisas estão muito bem consolidadas entre elas a gente fala muito da exposição a risco e da importância de incentivo a modais ou modos de transporte compartilhados ou públicos em massa para a gente poder ter redução de risco além dos modos ativos da mobilidade ativa e os incentivos agora eles estão um pouco desalinhados para não dizer muito mais desalinhados a gente tem um incentivo a ter um medo de usar transportes coletivos a gente tem dificuldades infraestruturais para alcançar os nossos deslocamentos a pé ou por bicicleta e isso gera em alguma medida um realinhamento de incentivos para a adoção de modos que geram mais exposição a risco que são os modos individuais motorizados e isso eu acho que é o essencial do desafio além dos desafios financeiros que decorrem dessas questões tem um desafio adicional no durante especialmente no durante que é muito embora a gente tenha uma redução ou um início de cheiro em alguns lugares que estão medindo isso de forma mais rápida a gente precisa de dados para poder analisar isso com mais clareza mas a gente começa a ver em algumas cidades não estou falando especificamente de São Paulo mas em algumas cidades a gente começa a ver uma redução da centralidade a gente também está vendo uma redução não proporcional ou às vezes até uma manutenção da mortalidade e isso quer dizer que os acidentes estão mais letais isso quer muito dizer que a gente está trafegando em velocidades mais altas quando a gente tem fluxo livre a gente trafega em velocidades mais altas e o fator de risco rei o fator de risco principal de segurança segurança aviária é a velocidade então a gente tem um caminho claro a ser seguido aqui e aí já encaminhando para uma forma mais propositiva de debate que é usar esse momento esse tipo de engajamento social que a gente teve sem precedentes na história da humanidade por assim dizer de ter todo o planeta pensando e se provocando a se pensar quando possível em mudar o seu estilo de vida do dia para a noite e ver que esse tipo de problema que a gente está enfrentando de saúde pública da pandemia também já é enfrentado em outros campos e que a gente consegue mudar com esse tipo de engajamento então a gente no momento tem aproximadamente 31 mil mortos pela covid-19 no Brasil e nos últimos anos a gente tem tido 38, 36 40 mil mortos por acidentes de trânsito no Brasil então a epidemia já é uma tragédia monumental e eu não quero com isso reduzir o tamanho dessa tragédia e o tamanho desse problema o ponto é se a gente tem problemas tão grandes quanto a gente tem que ter ou tem que buscar formas de engajar a sociedade em resolver esses problemas da mesma forma e com o mesmo nível de comprometimento que a gente está tratando dessa pandemia e aí alguns pontos que eu acho que são positivos e caminhos a serem seguidos dessa crise atual o primeiro de tudo é escancarar e trazer para o centro do debate a noção de saúde pública ou seja a nossa vida o nosso modo de vida em sociedade as determinantes socioeconômicas e culturais determinam quais são os nossos resultados de saúde se a gente vai morrer mais novo ou mais velho se a gente vai ter uma qualidade de vida maior ou menor se a gente vai morrer no trânsito ou não e isso é determinado por esse ambiente construído que estava sendo dito antes pelas fiscalizações pelo modo de fiscalização pela organização entre outros pontos e as relações de mobilidade e saúde pública elas são múltiplas elas são atinentes à saúde respiratória que está na crista da onda agora infelizmente elas são atinentes também à acidentalidade e mortalidade no trânsito e as lesões que isso gera bom, então esse é um caminho muito claro entender segurança viária cada vez mais como um elemento chave e o trabalho em mobilidade e transporte como um elemento chave em saúde pública um outro caminho e uma outra coisa que surge aqui além das coisas específicas que eu acho que a Letícia e a Gitani poderão falar com muito mais propriedade que eu como questões emergenciais de infraestrutura temporária e emergencial para mobilidade ativa como redução em larga escala de velocidade entre outros tópicos que são barreiras muito difíceis de se romper em tempos de normalidade mas esses tempos de anormalidade por assim dizer trazem possibilidades de se justificar decisões políticas mais difíceis então acho que esse é um ponto e o último ponto que eu gostaria de pontuar antes de ressaltar antes de encerrar é que justamente o nível de compromisso político para tomada de decisão nesse momento tem sido muito alto então se a cidade de São Paulo não entra no debate isso é bom ou ruim é capaz de fazer um rodízio como o que foi implementado com a força que fez ela é capaz de fazer tantas outras coisas que são difíceis de se fazer se ela conseguir comunicar isso bem e para fazer isso ela tem que ter dados ela tem que ter dados muito mais rápidos do que a gente está acostumado a ter a gente tem que ter análise dia a dia semana a semana e segurança viária a gente precisa de alguma série temporal mas a gente precisa analisar esses dados com outros fatores e o que eu estou pontuando aqui é que a gente vai precisar de uma sofisticação analítica uma sofisticação uma clareza e transparência da comunicação para ter um engajamento imediato em medidas porque a gente não vai ficar fechado em casa para sempre nem vai simplesmente abrir a porta de casa e voltar ao normal a gente vai ter que idas e vindas vários países vários estados várias cidades inclusive o estado de São Paulo já estão implementando níveis de alerta em que você vai transitar de um para o outro e esse trânsito rápido de um nível para o outro de um modo de vida de abertura ou fechamento de determinadas atividades precisa ser muito bem comunicado precisa ser muito bem muito sofisticado e direta relação com a forma com que a gente se locomove e se transporta pela cidade e isso tem impacto também na forma da gente pensar segurança viária nesses diferentes momentos que tipo de velocidade a gente tem que ter quando a gente está no sinal de alerta vermelho que as ruas estão vazias que tipo de fiscalização a gente tem que focar nesse momento que tipo de fiscalização a gente tem que focar no momento mais laranja ou que tipo de fiscalização ou de infraestrutura emergencial a gente vai implementar no momento verde e por aí vai eu acho que é por esse caminho que eu queria começar a provocação da minha fala aqui e agradeço novamente pelo convite Obrigado Pedro colocações muito pertinentes eu acho que o que eu extraio de bate pronto da sua fala é que a gente está falando de um programa muito complexo que exige que a gente encare ele de maneira estratégica não pensando só no agora mas também no que essas mudanças vão acarretar na reabertura e depois o nosso modo de vida no nosso modo de circular pela cidade nos próximos anos inclusive eu queria passar a palavra para a Gitani que vai trazer um pouquinho da perspectiva a partir da fundação de profissão motofrete Gitani a fala é sua quando for para rodar o vídeo me avisa que eu boto aqui Bom, bom dia a todos e todas gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse webinar gostaria de aproveitar e parabenizar o Instituto Cordial aí na figura do Gabriel do Luiz gostaria de cumprimentar o Pedro e a Letícia por essa participação e quero dizer aqui destacar a importância desse tipo de discussão eu acredito muito nessa construção conjunta nessa cooperação e aqui no papel aqui de trazer um pouco da visão dos entregadores eu acho que gostaria de incentivar ainda mais a participação deles nesse tipo de construção então a gente lá na fundação tem incentivado até que eles participem bastante das oficinas para que eles com essa experiência do dia a dia possam contribuir na construção dessas soluções e eu queria vou passar aqui um vídeo porque eu acho que é mais importante do que o que eu vou dizer aqui eu acho que é o que os entregadores dizem o que mudou na vida deles em função da pandemia então eu queria pedir Gabriel que você passasse o vídeo e no final depois do vídeo eu faço algumas considerações aqui quem fala é o Hélito Esteves eu sou motoboy aqui na cidade de São Paulo se prevenindo o máximo possível para a gente trazer segurança para a gente como para nossas famílias e para a nossa própria sociedade utilizando aí o álcool em gel higienizando todos os nossos materiais de trabalho celular o baú a moto tentando o máximo possível aí se prevenir contra o vírus eu não tenho uma grande diferença do olhar da sociedade sobre o motoboy estão olhando para a gente como os profissionais que somos isso é muito gratificante e a gente quer que isso continue ali em cima de duas rodas tem uma vida uma pessoa com sonhos com metas o corre não parou a gente está aí na luta estamos entregando medicamento entregando comida entregando documento não parou estamos fazendo o possível para você ficar na sua casa e também para que nós tenhamos aí o retorno mais rápido possível da normalização da situação está analisada tanto de motoca na rua tanto de gente para retirar pedido entendeu está ruim para trabalhar por estar menos carro na rua eu acho que ficou mais perigoso porque os motoristas estão dirigindo com mais velocidade e mais imprudência a nossa sorte é que não tem tanto carro para a gente poder estar desfiando sempre mas está mais perigoso bom é isso então acho que a visão dos entregadores confirma aí uma série de visões o próprio Pedro trouxe essa visão da velocidade e na mesa anterior isso foi falado bastante em relação à questão da insegurança nas ruas então sim eu queria só destacar alguns pontos que esse vídeo traz que tem relação direta com essa questão da vida então a prevenção e cuidados que existe que passou a existir dos entregadores nesse momento de pandemia então sim acho que é consenso aqui de todos de que os entregadores passaram a ter um papel super importante nessa pandemia porque possibilitaram que muitas pessoas e famílias ficassem em casa principalmente as pessoas que tem algum tipo de risco um risco maior de contrair o Covid e essa mudança a gente vê que foi muito rápida dos entregadores eles rapidamente em função também de muitas comunicações eles entenderam a importância e o papel deles nesse momento e também a necessidade de mudar hábitos de higiene então a gente vê diversos relatos eles mudaram a forma estão usando álcool gel muitos usam luva praticamente todos estão usando máscara nesse momento no começo foi difícil esse processo porque não existia acesso a todos esses equipamentos a todos esses EPIs mas ao longo do tempo eles mudaram e mudaram rapidamente esses hábitos eles também percebem um reconhecimento maior da profissão então muitos e algumas mídias têm reportado aumento de gorjetas mas nos grupos que eles têm de WhatsApp de Facebook eles relatam esse reconhecimento seja com uma sala de palmas seja com às vezes cartinhas que eles recebem das próprias famílias ou crianças então assim eles têm essa questão da humanização do trabalho tem sido muito forte e isso tem tem sido eles têm reconhecido esse processo de reconhecimento da profissão o aumento do número de entregadores então a gente vê e no vídeo tem até alguns a citação de algumas reportagens da mídia então nesses meses de pandemia em função de toda essa crise econômica aumentou muito a quantidade de entregadores em alguns casos e a gente vê reportes de aplicativos em alguns casos dobrou a quantidade de cadastros praticamente a base desses aplicativos dobrou e isso traz um quarto ponto aí que é a questão das aglomerações então nos pontos onde eles são mais demandados aqui a gente viu alguns pontos como shopping centers ou galpões eles têm se aglomerado e eu acho que olhando essa questão do covid e da segurança viária eu entendo que tudo isso tem que estar relacionado então a gente e o Pedro citou um pouco a questão da retomada a gente já tem visto aí na mídia também a apresentação de muitas associações de protocolos de como que eles vão funcionar seja na fase 1 na fase 2 na fase amarela na fase laranja só que esse é um ponto que eu não tenho visto então essa questão de como esses entregadores se eles são importantes nesse processo como é que eles vão interagir dentro desses pontos e como é que a gente vai interessar essa questão da aglomeração porque não só em função do trabalho da importância que eles têm nesse momento mas também a possibilidade deles serem vetores de transmissão do covid seja para as pessoas que estão trabalhando no shopping seja para as pessoas que estão recebendo esse delivery então eu gostaria de destacar esse ponto e o último ponto que em geral ele é mais tradicionalmente entendido aí como a questão da segurança viária é a questão da insegurança nas ruas então muitos relatam essa insegurança essa percepção de maior insegurança tem a questão claro da educação deles mesmos a gente vê que muitos andam na contramão tem toda essa questão da pressa das entregas eles estão e aí acho que tudo isso tem relação com a questão social então a maior parte desses entregadores trabalham com aplicativo eles têm 88% deles é a principal fonte de renda da família e eles também tem nesse processo de crise o que a gente viu com o aumento de entregadores a gente vê também que tem novos entrantes e esses novos entrantes não necessariamente tem a preparação ou a formação para estar atuando na profissão então eu gostaria até de reforçar um ponto que foi falado aqui diversas vezes no webinar que é a questão da comunicação então a gente viu o resultado de 2019 principalmente nos meses de novembro e dezembro que são meses pico considerado Black Friday e Natal então nesses meses houve uma redução do número de óbitos e acidentes e isso eu atribuo muito a questão da comunicação e educação então quando a gente fala de resultados na segurança viária eu acredito muito em função de todos esses dados e resultados que a comunicação e a educação fazem toda a diferença então na Fundação Profissão Motofrede a gente acompanha muito de perto nesses meses e um pouco antes a intensidade de comunicação em relação a questões de trânsito a questões de velocidade tanto da nossa parte quanto da parte do poder público quanto dos próprios aplicativos então esse trabalho conjunto e conectado faz toda diferença principalmente quando você considera que esses entregadores na sua maioria são pessoas que vêm de diversas situações de vulnerabilidade então a gente fez a gente criou um EAD nesse final de ano e a gente iniciou todo esse processo de formação desses entregadores e a gente em algumas pesquisas qualitativas a gente tem um reconhecimento de mais de 90% de que é uma iniciativa importante então eu gostaria de destacar a questão da educação a gente não pode esquecer a questão socioeconômica dessas pessoas e que isso e a gente pelos resultados a gente já consegue ver que isso faz diferença então eu gostaria de colocar esse ponto aqui como um ponto para ser discutido do ponto de vista de tanto identificação vocês falaram da visão de coleta de dados então a minha sugestão é que nesse processo tenha um acompanhamento dessa educação que eu acho que faz parte desse resultado e também da educação como um todo ações de comunicação e de educação para que a gente possa evitar esses acidentes é isso Dani obrigado acho que fica muito evidente também que a gente está falando dessa questão sistêmica a gente está falando de uma questão super complexa e o pensamento sistêmico é necessário para abordar esse desafio da covid da melhor maneira possível e acho que aí fica patente a importância de envolver os diversos atores você trouxe a pauta de envolver os motofretistas desenvolver o pessoal que está trabalhando nessa ponta concordo 100% contigo acho que isso é essencial para a gente qualificar o debate e trazer essas situações que estão acontecendo para poder abordá-las eu queria passar a palavra agora para a Letícia que vai fazer uma contribuição só contar para vocês que a gente tem mais ou menos uns 15 minutos para falar da Letícia e para o debate eu estou com algumas questões aqui que eu peguei do chat mas Letícia assim que você encerrar a gente passa para o debate e abre para todo mundo tranquilo boa tarde a todas e todos já agora que bateu meio dia aqui então eu vou tentar ser breve mesmo na minha fala para a gente conseguir discutir mas acho que enfim como eles já trouxeram de diferentes perspectivas a gente tem uma situação que a pandemia evidenciou problemas que já eram existentes na cidade criou novos mas evidenciou problemas antigos e do ponto de vista que a gente vem atuando como organização eu venho trazendo estudando um desses problemas que ficou mais evidente é o problema da nossa distribuição viária ser completamente equivocada e antidemocrática em pensamento de acesso à cidade em enfim justiça de forma de se deslocar e estar no ambiente urbano e isso ficou muito evidente de várias formas como o Gabriel trouxe esse gráfico mesmo que vocês fizeram das larguras das calçadas mostra isso escancar isso também a gente tendo aí 73% das calçadas da cidade com menos de 3 metros o que é praticamente inviável de manter a distância segura por conta da pandemia de 2 metros com outras pessoas e o interessante é que nós não estamos passando por isso sozinhos não é um problema de São Paulo não é um problema do Brasil todas as cidades do mundo por causa da situação da pandemia tiveram esse problema escancarado e tiveram que reagir com relação a isso e inclusive a gente como organização a partir disso mapeou o que outras cidades do mundo estão fazendo justamente para conseguir pressionar e impulsionar que essas mudanças aconteçam nas cidades brasileiras e inclusive o Caram que começou a fala a gente está em um diálogo com ele espero fazer uma reunião com ele na próxima semana para conseguir pensar essas soluções junto para as cidades serem implementadas mas trazendo um pouco elas nesse mapeamento que a gente fez de como está o ecossistema da resposta das cidades a gente elencou principalmente 5 soluções que as cidades têm feito e as cidades fazem essas soluções de uma forma combinada nenhuma cidade faz uma solução única para todas as vias então por isso que é importante conhecer o contexto da cidade o contexto das vias e ter essa questão dos dados como já se falava antes de vias locais ou arteriais porque as soluções são diferentes dependendo de como é essa distribuição da cidade mas essas 5 soluções elas basicamente são abertura de ruas que é você fazer o bloqueio viário para não passar veículos motorizados e deixar aquele espaço para circulação a pé e de bicicleta fazendo com que as pessoas tenham segurança para fazer esses deslocamentos com distância sem correr o risco de ser atropelada e nem enfim de estar muito próximo de outras pessoas a outra solução é o que se fala que chama extensão de calçadas que é justamente por ter identificado que as calçadas não têm espaço suficiente pegar um espaço da via para ampliar a área de circulação a pé e aí nisso eu só gostaria de destacar que o mesmo levantamento de dados que o Instituto Cordial foi feito em Londres pela UCL pela Universidade de Londres e levantou-se que 36% das calçadas têm a mesma condição de que aqui em São Paulo são 73 então a gente tem o dobro de calçadas com menos de 3 metros do que Londres e lá enfim a cidade ela tem as vias muito mais estreitas mesmo e simplesmente pela constatação desse dado eles tiveram que fazer uma revolução na forma do uso viário da cidade então criaram-se por exemplo ruas que eles estão chamando de car free zone que não passam veículos motorizados individuais então com o tráfego acalmado e só ônibus bicicleta e pedestres circulando fizeram ampliações de calçadas na frente de todas as estações de metrô porque são áreas de concentração então assim a gente tem contextos muito favoráveis já acontecendo em várias cidades para trazer para a nossa além da extensão de calçadas também as cidades criaram ciclovias temporárias e isso quando não tem ciclovias ou mesmo cidades que tem infraestrutura cicloviária entendendo que a infraestrutura existente o espaço não é suficiente para a quantidade de pessoas que estão circulando de bicicleta e nem mesmo para manter a distância recomendada então também se fez isso e por fim a redução de velocidades que quase sempre vem acompanhada das outras medidas mas a gente tem casos de cidades que não fizeram as outras medidas por exemplo Bruxelas na Bélgica que simplesmente pegou o centro da cidade e reduziu tudo para 20 km por hora para virar uma área de compartilhamento sem ter que fazer outras políticas então isso também depende um pouco do que a cidade tem de know-how anterior ou de materiais para gastar ou de contratos já existentes porque são soluções emergenciais e por fim um modelo que é um pouco mais complexo quando a gente pensa mais fácil também de se resolver que é o conceito da cidade compacta que também é usar o espaço viário para a gente promover com que as pessoas tenham acesso a maior parte de serviços e enfim comércio a 15 minutos a pé ou de bicicleta de suas casas justamente para a gente evitar se tem aglomerações deslocamentos de grande distância uso de transporte público excessivo nesse momento e pode parecer muito louco porque isso depende de um planejamento que a gente já vem de anos para criar uma cidade que é tão espraiada e que a gente não tem esses acessos mas algumas soluções muito básicas de criar feiras nas ruas em todos os bairros para as pessoas terem acesso caminhando trazer essas estruturas temporárias para os bairros como o Buenos Aires vem fazendo é uma forma rápida prática e que usa o espaço da rua para resolver esse problema então acho que a gente está no momento de olhar para as ruas como um potencial espaço público como um potencial espaço que precisa ser redistribuído para a gente enfrentar esse momento enfim com mais saúde mais qualidade e de uma forma sustentável era principalmente isso que eu queria trazer agora já abro para as perguntas para a gente ter um tempinho Obrigado Letícia eu gostei que você trouxe na sua fala que a pandemia ela traz à tona dificuldades estruturais e estruturantes que a gente tem nas cidades então essa questão das hierarquias do viário o jeito que o viário foi planejado o jeito que a cidade foi planejada e a própria desigualdade que é ressaltada pela pandemia que apareceu nas falas da GITL e do Pedro também acho que tudo isso tem que ser levado em conta para a gente poder pensar como implementar essas políticas aqui tem uma pergunta que eu achei interessante aqui do Rogério no nosso chat perguntando por que São Paulo está tendo tanta dificuldade em adotar medidas para diminuir as pessoas nos transportes públicos e aí ele sugere ciclovias temporárias menciona Lima Buenos Aires Bogotá e algumas outras cidades e ressalta que em algumas cidades muita gente está com dificuldade de usar o transporte público por conta do risco de exposição a Covid que o Pedro levantou também e que talvez isso tenha um impacto em uma maior adoção de carros que a longo prazo pode ser uma jogada meio arriscada da gente acabar incentivando o transporte individual motorizado e perder transporte de mobilidade ativa como a gente equaciona tudo isso eu queria ouvir o que vocês tem a dizer a respeito Bom, posso falar rapidinho então um minuto sobre isso eu acho que a gente equaciona isso de várias formas mas mais do que entender onde a gente quer chegar em política pública a gente tem que entender como implementar isso e raramente ou quase nunca a gente tem instrumento único para resolver problemas tão complexos então eu acho que não dá para a gente pegar e falar assim olha tem que proibir o uso de ônibus para resolver a transmissão de Covid ou tem que só todo mundo andar de bicicleta ou todo mundo andar a pé ou todo mundo andar de carro acho que é uma combinação de instrumentos e o que eu estava tentando ressaltar de forma bem rápida aqui na minha fala tem muito a ver com isso que a gente tem um desafio histórico de não conseguir implementar de forma robusta e de forma holística instrumentos adequados de restrição de uso de veículos automotores individuais e agora você tem um incentivo ainda maior para a adoção desses veículos o que a gente vai ter que fazer é em alguma medida começar a apertar um pouco mais essas restrições seja redução ou dificuldade de estacionamento que é uma restrição indireta ou mesmo uma cobrança pelas externalidades negativas trazidas por esses veículos individuais automotores para ser reinvestido em soluções de mobilidade ativa e melhoria das condições sanitárias mesmo dos transportes coletivos uma coisa um dado que só para finalizar aqui porque eu não tenho resposta certa então era mais um modo de pensar sobre esse problema por isso que eu estava querendo retomar o que eu estava falando mais cedo mas um estudo aqui de São Paulo com base na OAD do Miguel Jacó e se não me engano da 99 e outras organizações mostrou que dos deslocamentos feitos de carro de veículo individual automotor carro e motocicleta na cidade 60% deles são de menos de 5 km e 40% de menos de 2,5 km se eu não me engano é mais ou menos essa faixa de deslocamento isso quer dizer que a grande maioria desses deslocamentos pode ser com relativa facilidade substituído por uma mobilidade ativa então a gente também não tem que achar que o transporte coletivo que já estava sobrecarregado vai ficar ainda mais ou vai ser um problema adicional a gente tem saídas para a mobilidade ativa o desafio em São Paulo é a dimensão da cidade e as pessoas que dependem do transporte coletivo e ele ser feito de forma segura acho que esse é o ponto da pandemia mais crítico para mim porque se a gente quiser de fato ferramentas para inibir o transporte individual e fomentar motorizado e fomentar o ativo a gente já conhece a gente só precisa ter mais coordenação e robustez na implementação delas eu queria só complementar porque acho que o Pedro enfim já falou muito eu na minha fala acabei trazendo já soluções em si mas esse questionamento muito de vai aumentar o uso de veículos individuais enfim como que as pessoas vão reagir a esse momento acho que tem duas questões só para pontuar primeiro é que pouquíssimas pessoas têm acesso a veículos motorizados individuais nas cidades brasileiras então a gente pensar essa migração a gente até está pensando em uma parcela muito restrita da população da cidade e isso não dá para pensar nisso numa questão coletiva e de política pública e também essa preocupação ela vem muito de que essas escolhas elas vão ser feitas individualmente quando na verdade se a gente tem uma cidade estruturada com uma governança que atua rapidamente a gente faz com que o pensamento dessas soluções e dessas escolhas sejam coletivas e não individuais pelo meu risco individual qual que é a solução que nessa cidade eu consigo fazer a cidade precisa mostrar quais são essas soluções e precisa prover essas estruturas e estimular as soluções que são mais adequadas para um coletivo e não para os indivíduos e aí é nesse sentido que a gente consegue pegar todos esses exemplos de várias cidades fazendo essas redistribuições viárias readequando e acho que uma coisa que é muito importante é que nesse momento da urgência e da pandemia essas soluções elas têm que aparecer de uma forma muito simples de serem implementadas muito rápidas e que elas têm um caráter a princípio de teste inclusive então isso faz com que os governos enfim as secretarias possam e tenham que fazer isso de uma forma muito rápida e estudar o que está acontecendo a partir desse uso e não ficar muito tempo enfim planejando pensando porque a gente não tem esse tempo agora as relações têm que ser rápidas e se a partir do momento em que faz isso testou não deu certo volta atrás e eu acho que enfim a gente tem um município enfim uma cidade que tem esse entendimento porque a gente viu isso por exemplo com relação ao rodízio e aí a gente vê uma resposta muito rápida para implementar uma solução que é muito mais polêmica e muito menos benéfica para a cidade e uma resposta muito lenta e evasiva com relação a precisamos de planejamento ou precisamos de estrutura para as soluções seriam muito mais baratas mais eficientes e muito menos polêmicas que acho que tem o caso de Bogotá que fez isso muito muito rápido eles começaram o confinamento já implementando as ciclovias temporárias a fala de todo mundo que trabalha na Secretaria de Mobilidade de lá é isso a gente está implementando também algo que a gente já estava no nosso planejamento a gente já queria uma cidade mais sustentável com mais deslocamentos ativos só que agora não é polêmico fazer isso porque a partir dessa implementação a gente está provendo uma melhor condição de segurança para todas as pessoas deixa de ter uma polêmica que como o Pedro já colocado antes uma situação de normalidade seria muito custoso oneroso porque uma atitude dessa passa a ser algo responsável do ponto de vista da gestão pública fazer irresponsável não fazer então a gente está num momento em que a gente simplesmente vê muita irresponsabilidade das cidades brasileiras por não estarem fazendo absolutamente nada para prover maior segurança das pessoas se deslocarem nas cidades eu queria só complementar eu acho que essa questão do transporte público urbano eu acho que a gente vai ter que passar por um ponto que a questão também de educação não vai ter muita saída a gente tem uma questão social importante que faz com que essas pessoas se desloquem eu acho que existe a oportunidade de uma ação por exemplo na mudança da entrada e saída dos turnos das pessoas nas empresas que eu acho que é um ponto que pelo que eu vejo já está sendo visto mas eu acho que tem uma questão também de como utilizar esses transportes da forma mais segura possível acho que a gente aqui como sociedade vai passar por isso por exemplo nos elevadores a gente já tem visto isso nos prédios então antigamente a gente entrava quando tinha outras pessoas agora as pessoas estão sendo orientadas a não compartilhar o elevador eu acho que vai necessitar uma medida como essa uma orientação como essa e gostaria de destacar um ponto que é a questão da utilização de motocicletas para o transporte a gente fala muito das motocicletas e eu trouxe aqui a visão dos entregadores mas a gente não pode esquecer que nesse número de acidentes e óbitos a gente tem a utilização de motocicletas para transporte de pessoas pessoas que vão para o trabalho e voltam para o trabalho e que não necessariamente estão fazendo entregas e a gente viu aqui pelos dados que foram apresentados principalmente na mesa 1 de que existe uma concentração muito grande desse público jovem então a gente até meio que já tem uma visão de quais são essas pessoas que fazem esse tipo de utilização normalmente são as pessoas mais jovens que iniciaram dentro do mercado de trabalho e que também estão estudando e até em função da dificuldade de utilizar transporte público e das distâncias muitos vêm da periferia acabam adotando a motocicleta como meio de transporte então a motocicleta acaba viabilizando com que eles consigam se deslocar mais facilmente considerado o trânsito de São Paulo e viabilizando o estudo e o trabalho no mesmo dia em horários muito próximos e o deslocamento até a periferia ou distâncias maiores então esse é um ponto importante e olhando a questão de segurança segurança no trânsito é também importante que a gente pense porque em geral esses jovens e aí eu já ouvi relatos de donos de concessionários muitas vezes não tem carta não tem habilitação muitas vezes chegam nas concessionárias para comprar a moto e não tem condições de levar a moto até em casa porque não sabem pilotar então eu bato de novo na mesma tecla dos entregadores mas vale para esse público também que é a questão da educação gente eu acho que daria para estender o assunto aqui as intersecções entre segurança reária e covid até amanhã com certeza pelo menos mas a gente está estourando o tempo já do webinar eu queria agradecer a presença de vocês o pessoal que mandou as perguntas a gente vai levar essas perguntas também para as oficinas de novo reforço o convite pessoal se inscrevam nas oficinas eu vou colar o link aqui no chat e a gente vai ter três oficinas a princípio uma sobre covid e segurança viária exatamente esse tema que a gente vai discutir essas questões mais a fundo uma sobre segurança viária em termos um pouco mais gerais pensando a partir dos atores do viário e uma específica de motociclistas e motofretistas que eu acho que é um assunto que a gente tem muito que investigar também a gente vai ajudar a gente a pautar algumas das mesas então fica o convite quem se interessar por essa discussão a gente quer reunir o máximo de atores possíveis criar um grupo diverso de discussão para poder ter essa conversa com base em dados e com diversidade na abordagem desses tópicos acho que esse é o único jeito da gente conseguir abordar a complexidade desse tema então agradeço a participação de vocês eu vou passar a palavra de volta para o Luiz que vai fazer um muito breve encerramento então muito obrigado gente só para encerrar aqui eu queria agradecer a presença de todo mundo a gente teve uma presença bastante expressiva de bastante gente participando aqui a gente bateu 120 pessoas 120 participantes queria agradecer a todos os panelistas reforçar de todo mundo se inscrever nas oficinas esse foi o webinar de abertura do ciclo 2020 do painel de segurança viária então a gente cobriu um espectro amplo de questões que a gente vai aprofundar mais nas oficinas então agradeço de novo a presença de todo mundo é um ótimo dia para todo mundo e força nesse momento estranho que a gente está vivendo até mais